Bom dia turma, hoje vou fazer só um vídeo, mandar um salve aí para a turma toda, vai ser só para observar a chuva que deu aqui, está começando a chover de novo, pegou bastante água aí o barreirinho, barreirinho da pescada, fazer a pescaria, pegou bastante água, já está começando a chover de novo, limbrinando, e esse vídeo vai ser só para dar um salve aí para a turma, para o canal não ficar parado, eu ia fazer a pescariazinha hoje, mas o tempo vai deixar não, a gente grava com o celular, se eu errar um pingo d'água, já era, aí só observando hoje, deixar um salve aí para a turma, olha, está esfriando os peixinhos, chuva boa, vem dando aqui no sítio, e é isso aí, está tudo ficando verdinho, já escutei uns dois lambuzinhos encantando, e bora deixar ele se criar mais um pouquinho, deixa eles engordar, para depois nós ver aí, se nós consegue pegar pelo menos um, pegou bastante água, falou turma, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, deixar um salve aí para a turma toda aí do canal, e comenta os vídeos, e curta, valeu, até o próximo, tenta fazer uma pescaria essa semana, se o tempo deixar, mas graças a Deus, bora reclamar não, que chuva é benção de Deus, quanto mais chuva, mais água, mais peixe, mais passarinho aí, lambu, olha, fala aí, se divertir um pouquinho, desparecer, tirar os estresses da semana toda, valeu turma, fui!